Essa é a música de hoje, mas antes de começar eu quero te fazer uma pergunta O que tem em comum Eric Clapton, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi e mais um par de artistas aí, você sabe? Se você não sabe, no vídeo de hoje você vai aprender Fala galera maravilha, vamos lá a mais um vídeo, bem-vindo aqui ao canal, se você não está inscrito ainda se inscreva Esse é o único canal que você aprende inglês com música, com vídeo, com filme e se quiser até ter um curso aqui pra você aprender inglês Então hoje a gente vai trabalhar a música Always Run To You, do Bon Jovi E tem uma particularidade delicada pra gente tratar nessa música em especial Então vamos lá, vamos entender isso aqui Galera, antes de eu começar, deixa eu dizer algumas coisas, deixar bem claro que Isso é uma interpretação de um professor de inglês que também é artista e que conhece o mundo do que vai falar agora Se você pegar Eric Clapton, ele tem uma música chamada Cocaine E ela fala exatamente sobre isso, sobre a situação que ele passou quando ele teve contato com Cocaine Se você pegar Red Hot Chili Peppers, tem uma música chamada Under The Bridge E aquela música relata uma fase da vida do vocalista, onde ele acabou se afastando dos amigos E ele tinha a cidade como única amiga dele, a letra deixa isso bem específico E o final da letra conta onde é que ele destruiu a vida dele Também substâncias ilícitas E aqui no Bon Jovi a coisa, será que pegou o mesmo rumo? Vamos entender isso aqui Bom, pra quem é fã e conhece, sabe que o John Bon Jovi provou um cigarrinho uma vez E ele disse numa entrevista, tinha alguma coisa diferente, alguma substância lá E eu fiquei tendo alucinações, então nunca mais na minha vida usei drogas Beleza, show de bola Ele é um cara bem caretão mesmo Mas uma banda não é feita de um cara só A gente sabe que ali nos colegas dele tinham pelo menos dois que tinham o nariz grande E essa letra foi escrita por ele e também por Reed Sambora Que é um dos que mais teve problemas com isso Que ficou na banda agora até 2013 E essa música que eles escreveram juntos Quando eu estava lendo ela pra preparar a aula pra vocês Foi super interessante Essa é uma curiosidade minha, pessoal Vocês sabem que eu aprendi inglês traduzindo as músicas do Bon Jovi Mas eu traduzi daquele jeito, eu comecei muito cedo E muitas coisas eu não tinha a percepção que tenho hoje E essa foi uma das músicas que eu nunca mais tinha olhado, nunca mais tinha ouvido E quando eu olhei ele terminou eu falei assim Opa, eles estão falando de talco aqui, farinha ou algo assim, né Então galera, segue aqui a minha interpretação dessa música E eu vou explicar a interpretação Tendo em vista que ela é composta pelo Bon Jovi e pelo Reed Sambora Eu acho difícil que a minha interpretação esteja errada E eu vou mostrar pra vocês todos os pontos Essa é a primeira música que eu vou traduzir na íntegra De ponta a ponta Pra poder explicar pra você o que eu estou dizendo aqui Vamos lá então? Always Run To You, música 8 Do CD 7800 Fahrenheit Bora lá, vamos estudar inglês Bom, aqui também como eu não podia deixar de ser A gente tem alguns erros aqui no encarte do CD Nesse caso dessa música a gente tem erros gramaticais Como é o caso daquele boy lá em cima Aquele boy está como garoto no plural, né Mas não é Ele obrigatoriamente teria que ter um apóstrofo S Pra fazer sentido a frase Aqui faltou all alone, tá When we're alone Faltou all alone Na prática não tem muita diferença você dizer assim We're alone, estamos sozinhos Agora, we're all alone, estamos completamente sozinhos Você só está enfatizando Então não é um erro, é apenas uma coisa que Ficou faltando uma letra aqui Aquele I ali Do último Da última frase do refrão também Ele não pronuncia Ele não fala E aqui, nessa Ele não comenta aquele and Ele não vai falar aquele and E aqui o morning comes And morning it comes A gente vai falar sobre esses pontos agora na letra Bora lá, galera Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Eu vou primeiro explicar as partes em vermelho Que são as partes mais complicadas E depois eu vou trabalhar a letra inteira Como eu disse, é a primeira que eu vou trabalhar na integral Então bola aí Vamos lá O relógio bate 10 horas O strike é o passado Aliás, é o passado não, desculpa É o verbo bater, atingir Então quando você diz The clock strikes 10 O relógio bate 10 horas Então você vai numa reunião e você fala assim Look, when the clock strikes 10 I have to go Quando bater 10 horas tem que sair When the clock strikes midday I have to go Quando o relógio bater meio dia Eu tenho que ir Beleza? Esse é o strike nesse caso Out on the streets again De volta nas ruas I've been looking for something to please me E se I've been looking for É eu tenho procurado por E aqui o verbo to please Galera, a palavra please é por favor Porém o verbo to please É agradar, satisfazer, trazer alegria Tá? E ali embaixo Rumble's gone down A palavra rumble É um estondo É um barulho Essa é a palavra no inglês Porém a gíria rumble É um quebra-pau Uma briga de gangues Um troço assim Aquilo é um rumble Aquela coisa que perde o controle Tá? Então vamos lá Vamos colocar toda a letra aqui O relógio bate 10 horas E eu estou de volta na rua Eu tenho procurado por algo Pra me satisfazer Pra me agradar Desde não sei quando Since I don't know when Out on the dark side of town Lá fora na parte escura da cidade Aqui a gente já começa a ter umas ideias Quando eu falo na parte escura da cidade Não necessariamente que a parte não tenha iluminação Mas que seja aquela parte mais complicada da cidade Another rumble's gone down Outro quebra-pau de gangues Outra briga, outra luta Outra mini-guerra rolou ali And life on the high side Isn't what this boy's about Essa frase inteira aqui Ela é um tanto complexa até de explicar Mas a ideia é assim E a vida na alta classe A vida na alta sociedade A vida certinha Não tem nada a ver com o que esse cara é Quando você fala This is not a rhyme about Cara, eu não tenho nada a ver com isso Então quando ele fala A vida na alta classe Na alta sociedade Onde tudo certinho Bonitinho Não tem nada a ver com esse cara E na última frase It takes more It takes more than a night É Leva mais do que uma noite No sentido de É necessário mais do que uma noite Agora vamos pegar a frase inteira A parte inteira aqui E a vida na alta Não tem nada a ver com esse garoto Ela tem alguma coisa que eu quero Cara É alguma coisa que eu preciso É preciso mais do que uma noite Pra me satisfazer Na letra da música Você vai entendendo Será que ele tá falando de uma mulher Ou será que ele realmente tá falando De uma farinha, né? De um pó branco Mas aí você vai tirar as tuas conclusões As minhas conclusões, pessoal É assim, ó De novo Eu sou um fã da banda Eu entendo muito do inglês Eu sei como funciona o processo de composição Diferente do Harry Clapton Que eu comentei há pouco Que fez uma letra descarada Falando literalmente aquilo Mostrando que tem o ponto bom Mas mostrando que o ponto ruim Não vale a pena É muito direta Você tem letras como a do Red Hot Chili Peppers Que fica nas entrelinhas E essa aqui é o mesmo caso, tá? De novo, é uma questão de interpretação Então, precisa mais do que uma noite Pra me satisfazer Aí o refrão diz assim, ó I stand accused Quando alguém stands accused É que a pessoa é acusada Tá? Você é o acusado É culpado ou não? Você é o acusado Tá? Então Eu sou acusado That I can always run to you Essa frase tem que vem inteira Tá? Eu sou acusado de sempre poder correr pra você Infelizmente a gente sabe Que as pessoas que mantêm esse vício Quando alguma coisa dá errada A primeira coisa que eles fazem É voltar pro vício Que é uma triste realidade Essa parte do Any Road That You Choose Quando você ouve na música Dificilmente você vai conseguir entender a palavra Any Road As duas palavras Porque ele fala Enroad Enroad É como se ele colocasse só o N ali Enroad to choose Então qualquer estrada que você pegue Eu posso sempre correr pra você Eu sou acusado Eu sempre Aí eu posso sempre correr pra você Correr pra você Baby De novo né Alusão a uma mulher I can always run Eu sempre posso correr Agora ele fala né Ele não fala I can always run to you Ele fala Eu sempre posso correr Que é aquela coisa do Não Quando eu quiser eu saio Porém A frase continua E não é quando eu quiser eu saio Vamos lá I can always run Eu sempre posso correr To a heart of chrome Aí você vai traduzir essa letra E você pensa assim Chrome é cromo Que é um material usado Pra você cobrir coisas Você pega uma motocicleta cromada O que acontece O cromo esconde normalmente Algum metal Ou alguma coisa Que vai ficar feia Que vai ferruxar Que vai perder o brilho Então quando você cobra Alguma coisa com cromo A ideia é mostrar Do lado de fora Bonito Sendo que por dentro Não é tão bonito assim Tá E esse cromo Ele vai fazer ilusão A essa penúltima frase aqui A gente já vai chegar lá Tá Então eu sempre posso correr Para um coração de cromo E uma arma De aço Por quê? Porque quando você está lá dentro Você é o super homem Nada te derruba Nada te bota pra baixo Porque você está blindado Com o cromo Que é bonito por fora E essa frase entrega a música We've done more white lines Than you know anyone we could steal Quando ele fala We've done more white lines Than you know A expressão do white lines É exatamente isso No mundo Nesse mundo Do dark side of life Tá Você tem as carreiras brancas As linhas brancas Então ele fala A gente já rodou mais carreira Do que você possa imaginar Então essa frase entrega a música Pra deixar muito clara Quando você pensa White lines Ah Umas letras Umas letras do estilo Algumas frases brancas Desculpa No cabo Você está ouvindo De um professor de inglês Que gosta da banda Que é músico E que entende bem o idioma Tá Então lá And when I give her the gun You know she feels safe Galera Chrome Além da explicação que eu dei É um termo usado É uma gíria 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 Baixa Tá Pra arma de fogo Tá Tipo Give me the chrome Me passa o berro Me passa Me passa a zeitoneira Me passa A arma Né Exatamente pelo fato De haver muitas armas Que são cromadas Então E quando eu dou a ela A arma Ou seja Quando eu dou o poder Para ela De novo Volto a dizer Gente Minha opressão Da letra Explicada Os detalhes Por isso que eu estou traduzindo A letra inteira Quando eu dou a droga O poder A arma representando o poder You know she feels so right Sabe que ela se sente Tão mais poderosa Por quê? Porque ela me domina And we don't let go When we're all alone When I'm holding her so tight She's got something Now one minute Something in need It takes more than a night To satisfy me Então Vamos lá We don't let go A gente já viu Don't let go Em várias músicas Por aqui Né É o não deixar Não abrir mão Não deixar A coisa fluir Aliás Não deixar a coisa fugir Então volta lá Ela se sente tão bem And we don't let go A gente não abre mão Um do outro Eu estou com ela E ela está comigo And we're all alone E nós estamos Completamente sozinhos É só eu E a E a farinha Né When I'm holding her so tight É a mesma coisa Quando eu estou segurando ela Com tanta força Segurando ela tão firme Do tipo É meu Ninguém vai tocar E somos só nós dois Essa é a ideia O que a gente já viu O pré-refrão Ela tem alguma coisa Que eu quero Cara Ela tem alguma coisa Que eu preciso Porque quem está lá Nesse mundo Você tem aquela Falsa noção De que eu preciso It takes more than a night To satisfy me Leva mais do que Ou seja É necessário Precisa Leva Mais do que uma noite Para me satisfazer Refrão Mesma coisa Muito bom Aqui vem a última estrofe When the morning it comes And I go to sleep Gramaticalmente Aquele it Ele não precisaria Estar ali Tá Que é o que eu mostrei Para vocês lá Na parte do encarte No início da música Quando amanhã vem Esse the morning it comes Eu estou enfatizando E quando amanhã Ela chega Amanhã chega And I go to sleep Por quê? Esse mundo É um mundo Que gira muito mais À noite Então você passa A noite inteira Alucinado E de manhã Quando a vida normal Vai acontecer Você vai se esconder Da vida normal E você vai dormir Tá Então quando amanhã Vem E eu vou dormir When I close my eyes She's waiting for me Quando eu fecho os olhos Ela está esperando por mim I know that tonight She'll satisfy me Ou seja Quando eu fecho os olhos Ela está lá esperando por mim E eu sei Que hoje à noite Já como é dia Tendendo de dormir Ele sabe que hoje à noite Ela vai me satisfazer Por quê? Porque ele vai buscar de novo O refúgio Na mesma droga Essa é a ideia da música De novo É a minha interpretação Mas eu garanto pra você Que essa interpretação Tá certa Não precisa acreditar em mim Mas Tá aqui a explicação Primeira música Que eu traduzi De ponta a ponta Porque eu não lembrava Dessa música E quando eu olhei a letra Eu falei assim Caramba Eu nunca tinha prestado atenção Nesse nível Então obrigado Por você assistir Essas aulas Porque Isso está me dando gás Pra fazer todas elas Trazer cada vez mais E pra mim É muito interessante Essa foi incrível Eu não lembrava Nunca dessa história E com certeza Na época que eu traduzi A minha idade Eu não tinha nem cabeça Pra perceber Essa realidade aqui Vamos lá Depois ele repete o refrão Então é isso aí galera É disso que trata a música Então agora Esquece inglês Esquece tudo Um conselho pessoal Se você está nessa Ou se você conhece Alguém que está nessa Procure ajuda E às vezes ajuda É um médico Às vezes ajuda É um centro religioso Às vezes ajuda É uma conversa Com teu melhor amigo Às vezes ajuda É uma conversa Com teus pais Às vezes ajuda Está muito próxima de você Mas é bem como diz a letra Essa realidade te tranca Num mundo Onde você não quer sair Onde você não quer aceitar Onde você realmente Acha que é de aço Porque você está pintado De colônia as pessoas E você acredita Que as pessoas pensam Que está tudo bem Mas Se você tem esse problema Vai atrás disso E resolve ele Tá Palavra de que já viveu isso Maravilha? Galera Espero que vocês tenham curtido A aula Não se esqueça De inscrever no canal Se você não está inscrito Deixa o teu like no vídeo Para ajudar o YouTube A entender que as aulas São valiosas Clica aqui no sininho Para receber as notificações E aqui nessa sete de baixo Clica e manda para a galera Para que eles venham conhecer também Essa é mais uma música aqui Também não tem clipe Mas está aqui Deixa o link Para que você possa Acompanhar o som Lá no site oficial Do Bom Job Always Run To You E a gente se vê Na próxima aula Valeu galera!